Eu vou passar pra vocês a música do Revelação chamada Caminho das Flores e... música nova aí do Revelação eu vou passar pro pessoal que tá iniciando de maneira simples mas eu vou mostrar alguns acordes aí também dissonantes pra quem já tá um pouco avançado e quer colocar também, entendeu? mas eu vou colocar de maneira... acompanhar de maneira simples e no final também eu vou passar um vídeo aí eu fazendo um arranjo muito legal que eu criei que o pessoal que já tá no nível já... um pouco avançado, já vou passar pra ele pra poder tirar quem quiser e pra você que tá iniciando eu vou tocar, acompanhar essa música com uma batida simples semelhante à da própria gravação, entendeu? vamos fazer o quê? eu vou passar a batida primeiro a batida vai ser assim, ó vamos dar quatro batidas pra baixo e pra cima uma, duas, três, quatro mais a quarta de baixo e pra cima vamos dar ênfase entendeu? e aí sempre na batida ímpar que é um, três, cinco vamos dar essa ênfase na parte não então vai ficar assim, ó ó ó e depois disso aqui a gente faz entendeu? então a batida sempre vai ser assim observe como é que vai ficar, ó sempre assim sempre sempre lá de baixo pra cima ênfase o resto tem com tem tem com quem esse tem com quem duas vezes, ó tem com tem tem com tem tem com se você tem dificuldade de folgar tem com de fazer isso aqui na segunda parte de folgar tem com você já tem isso aqui, ó sempre na na segunda bateu a de baixo pra cima ó você folga senão abafa vai dar uma treinada então vai ser sempre assim um, dois, três ênfase na quarta ó um, dois, três, quatro e aí tem com tem duas vezes tem com tem e aí repete um, dois, três, quatro e aí tem com tem 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 então os acordes que vamos usar será esse mi entendeu? esse mi depois vamos usar o mi com a sétima vamos tirar o segundo dedo aqui, ó e usar esse mi com a sétima vamos usar esse lá maior aqui na quinta casa e esse lá menor eu vou mostrar aí mais perto pra vocês os acordes que vamos usar e alguns acordes que você pode também escolher usar veja aí vamos lá vamos colocar esse mi aqui na música depois tiramos esse segundo dedo aqui, ó o mi com a sétima depois vamos colocar esse lá na quinta casa e depois esse lá menor você também, se quiser, pode colocar esse lá peste na segunda casa e esse lá menor você que escolhe na parte que na frase que diz sem se machucar é si com a sétima você pode colocar esse si com a sétima ou esse aqui, ó tá vendo? ó segunda corda solta, ó sem se machucar vou colocar esse aqui entendeu? e naquela parte que fala sinto a felicidade chegar você pode colocar o ré com a sétima e a décima terceira tá vendo aqui? ó, a partir da quinta casa esse acorde é o mesmo que um lá menor com a sexta lá menor com a sexta e a nona entendeu? você pode colocar também assim, ó lá menor com a nona, ó sinto a felicidade chegar entendeu? ou assim ou assim entendeu? mas a gente vai colocar sempre nessa parte lá menor que não tem problema então viram aí os acordes que você também pode usar esse lado aqui e tal mas a gente vai sempre na música usar esse mi depois tira o dedo esse mi com a sétima porque a música tá usando isso sempre a gente coloca isso parece que tem parte da música que ele não coloca não ele segura no mi mas a gente coloca sempre essa sétima porque vai pro lá e aí lá e lá menor entendeu? então na parte que fala sem se machucar a gente coloca o si com a sétima vou colocar esse si aqui é mais fácil segunda corda solta sem se machucar coloca isso aqui e na parte sinto a felicidade chegar a gente coloca o que? a gente coloca lá menor também agora se você tiver mais avançado você pode colocar o lá menor com a sexta e a nona que é o mesmo que o ré entendeu? com a sétima e a décima terceira você pode colocar o esse aqui que é mais de você que sabe mas vamos passar aí vamos lá pro solo eu vou passar o solo dessa música e a gente vai fazer ele todo na terceira corda terceira corda de baixo pra cima a corda sol então terceira corda primeira casa ó depois terceira corda segunda casa depois terceira corda quarta casa depois terceira corda quinta casa a gente bate na quinta casa e liga pra sexta e depois voltamos pro acorde de mi você pode até bater nesse mi aqui porque o indicador tá na terceira corda da quarta casa é como se fosse que vai ser esse som aqui ó ó mas a gente começa com esse mi aqui mesmo então será aqui ó e aí a gente começa sempre com aquela batida sempre dois tempos cada acorde vamos lá agora acompanha a música vamos pro solo vamos pro solo vamos pro solo Música Música 5 a 7 mano Música Normal Música 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 E a gente vai sempre a cima E eu não sou do que a gente vai ser a casa E eu posso descendo a gente de igual Amém, eu não vou te ver 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 Se inscreva no canal. 5 a 7 5 a 7 5 a 7 Vou colocar outros acordes para fazer meu arranjo. 5 a 7 5 a 7 5 a 7 5 a 7 5 a 7 5 a 7 Eu coloquei outros acordes aqui para fazer esse arranjo falando a música e vou passar bem próximo para aquele que já está com o nível um pouco avançado para poder pegar. Veja aí. Vamos lá. Esse arranjo que eu fiz no final é aqui. A gente vai colocar esse Mi. A gente coloca esse Mi. Depois viemos para esse Mi aqui. Mi com a 9. Está vendo? Mi com a 9 a partir da 6ª casa do indicador. E aí o dedinho bateu aqui. O dedinho vai aqui para a 11ª casa. Depois ele volta para a 9ª onde estava. Depois a gente coloca o Mi com a 4ª. Está vendo? É o mesmo Mi aqui em formação. Só que o 3º e o 4º dedo aqui é uma casa acima. Mi com a 4ª. A partir do indicador da 4ª casa. Depois a gente volta os dois dedos para o Mi. e termina no Lá aqui com o dedo aqui na 9ª casa. Lá com a 9ª. Está vendo? Fica assim. Fica assim. Aí depois Lá menor com a 7ª. E depois da outra para baixo. Ó o dedo aqui 3 aqui ó. Na 1ª corda a 7ª casa. Depois o dedinho aqui ó. Na 9ª casa. Depois volta para a 7ª. E depois 2ª corda. 5ª casa que já está aqui apressando. Que é o Mi. Está vendo? Aí depois ó. 7ª casa. E 6ª casa. Você pode bater aqui ó. E o TAM você dá o. Tipo. Ou se não. Um exemplo. Vou fazer completo aqui. Música. Música. Tchau, tchau. É isso aí.